Processos baseados em papel e controlados de forma manual custam caro para as empresas do setor de saúde. O alto custo restringe o acesso aos serviços para os pacientes que precisam de atenção, além de comprometer a produtividade. O SE Suite otimiza os processos das organizações de saúde, elevando a qualidade da atenção e reduzindo os riscos, além de garantir a conformidade normativa, atendendo aos diversos padrões e regulamentos, tais como ISO, ONA, Joint Commission, PALC, entre outros. O SE Performance oferece recursos para o gerenciamento completo do desempenho corporativo. Através de mapas estratégicos, é possível traduzir e comunicar a estratégia corporativa de forma clara, fácil e objetiva. O Scorecard pode ser estruturado de acordo com as necessidades da organização, utilizando elementos como perspectivas, objetivos, iniciativas, indicadores, entre outros. Os indicadores podem ser acompanhados de forma detalhada. Para cada período são apresentadas informações como meta, medição ou percentual realizado. Outras informações também podem ser apresentadas através da configuração do perfil de visualização. A ferramenta também permite associar comentários ou documentos relacionados ao período. Em casos de não atingimento da meta, podem ser disparados eventos de investigação e planos de ação. As metas e medições também podem ser acompanhadas através de diferentes tipos de gráficos. Uma timeline mostra todo o histórico do indicador. O SE Process é a ferramenta perfeita para as organizações de saúde que desejam definir, modelar, simular, publicar e otimizar seus processos de negócio de acordo com a anotação BPMN. A ferramenta permite criar uma estrutura para organizar e controlar os processos de acordo com suas preferências. O modelador de processos é simples e intuitivo e ajuda a padronizar os fluxos de trabalho, utilizando elementos que podem ser facilmente compreendidos por todos os envolvidos. Publique os processos e compartilhe com todas as partes interessadas. Consulte os itens relacionados ao fluxo, tais como entradas, saídas, indicadores, riscos, entre outros. Simule a execução dos processos nos mais diferentes cenários. Identifique gargalos e implemente melhorias. O SE Document permite que as empresas do setor de saúde automatizem de forma eficaz o gerenciamento de documentos ao longo de todo o seu ciclo de vida. A solução permite que você organize os documentos em categorias de acordo com suas necessidades. Faça consultas de maneira simples. Visualize os documentos através do próprio sistema. Realize buscas por palavras-chave no corpo do próprio documento. Gerencie diferentes versões de um documento e garanta a rastreabilidade das informações. As revisões podem ser executadas através do modelo ISO 9000, baseado nas etapas como elaboração, consenso, aprovação e homologação, ou através de fluxos customizados. O SE Risk é a ferramenta ideal para auxiliar as organizações do setor de saúde, como hospitais, laboratórios ou operadores de plano de saúde, a identificar, organizar, avaliar os riscos e implementar controles. Estabeleça diferentes métodos e critérios e avalie os riscos em sua organização. Para os riscos significativos, é possível definir controles e acompanhar sua implementação. Durante o monitoramento do plano, é possível registrar os eventos caso ocorram. Eles podem ser tratados através da integração nativa com o SE Incident ou SE Problem. O SE Competence assegura o aprimoramento contínuo dos talentos e o desenvolvimento de lideranças. A ferramenta ajuda a definir planos de avaliação, baseados em competências específicas para cada função. A escala de proficiência é usada para medir a capacidade de demonstrar uma competência no trabalho. A descrição do perfil profissional identifica as respectivas responsabilidades, autoridades e competências necessárias. O plano de desenvolvimento melhora o engajamento dos funcionários e proporciona à empresa uma vantagem competitiva, uma vez que promove o avanço do colaborador na busca de seus objetivos profissionais. O SE Audit provê todo o suporte necessário para a realização de auditorias. Ele auxilia a equipe de auditores em atividades como planejamento, preparação, execução, coleta de dados e monitoramento. A ferramenta concentra todos os auditores da organização. Ela já inicia as habilidades, assim como os padrões que cada um deles está preparado para auditar. É possível controlar também detalhes da auditoria como cronograma, escopo, colaboradores entrevistados, equipe de auditores, entre outros. Através do gerenciador de tarefas, é possível proceder com a execução da auditoria. Cada um dos itens do checklist pode ser avaliado. Os níveis de conformidade podem ser configurados pela empresa. Quando um desvio é evidenciado, ele pode ser registrado e tratado através do SE Incident ou SE Problem. Ao final, é possível pontuar todos os resultados identificados no decorrer da auditoria, assim como a classificação do resultado. Com o SE Incident, as organizações do setor de saúde podem simplificar e reduzir o tempo de tratamento dos incidentes. Cada tipo de incidente pode contar com formulários eletrônicos exclusivos, permitindo o registro de todos os detalhes. As organizações podem priorizar o tratamento dos incidentes de acordo com critérios personalizados. É possível definir métodos de priorização dos tipos quantitativo, qualitativo, matriz, entre outros. Todo o progresso do tratamento do incidente pode ser acompanhado de forma visual através do fluxo do processo. Para tratar o incidente, é possível planejar um plano de ação ou associar um plano de ação já existente. A ferramenta disponibiliza um painel de controle, que traz visibilidade total sobre a situação dos incidentes. Este painel permite a tomada de ações, tais como redefinir prazos ou substituir o recurso responsável pela execução de uma atividade. Como vimos no vídeo, o SE-Suite é uma solução bastante flexível e a melhor alternativa para as organizações de saúde que buscam otimizar seus processos. Através da automação, as informações fluem mais rapidamente, elevando a produtividade, reduzindo os riscos e mantendo pacientes mais satisfeitos. Para maiores informações, visite nosso site www.softexpert.com.br